Rapaziada, é o seguinte, vocês estão vendo agora um vídeo gravado com o meu iPhone novo, tá? iPhone 14 Pro Max está na minha mão e mano, sério, a sensação quando eu recebi esse celular foi muito boa e foi muito diferente, tá ligado? Eu tô usando só a forma normal de gravar com ele, mas tem muitas outras formas muito melhores, tipo assim, tem modo cinema, tá ligado? Tem a câmera macro, que na verdade é a, acho que é ultra-angular, não sei como é que fala, mas que ela dá pra ver tudo de muito pertinho, tá ligado? Por exemplo assim ó, olha isso, tá vendo isso que eu tô vendo? De pertinho aqui, na verdade é essa flor mano, simplesmente é essa flor de muito perto, tá ligado? Eu também tô aprendendo a mexer direito, com certeza tem formas mais interessantes de fazer isso, mas mano, eu já tô achando muito massa, muito massa mesmo Rapaziada, sentei aqui na escada mano, porque tem uns pacotinhos de figurinha que eu encontrei ali e eu quero ver se eu encontro figurinha lendária pela última vez, tá ligado? Última vez assim, eu agora não tô abrindo muito pacotinho de figurinha mais, então tem muito tempo que eu não abro, tá ligado? Quero ver se vem alguma coisa de interessante, né? Porque a gente abriu tanto pacotinho de figurinha nesse canal, só que a gente querendo ou não, beleza, já usamos, já completei o álbum, já fizemos uma árvore de figurinhas Agora tá na hora de, sei lá, pegar os pacotinhos que sobraram e ver se a gente acha algumas figurinhas interessantes, né? Porque que eu não tinha esses pacotinhos de figurinha aqui em casa, tá ligado? Só que se ficar assim fechado, pode ser que tenha alguma lendária aqui dentro e a gente não ache, nunca vai achar, porque a gente vai deixar ele sem abrir Vou fazer isso mano, vou abrir alguns pacotinhos aqui ó, pra ver se vem alguma lendária Já veio dourada, mas lendária até agora não mano, nada de lendária, mas tem dourada também, vamos lá, último, vamos ver, vamos ver, vamos ver Fala que tem uma lendáriazinha aqui pra gente, pelo amor de Deus Ah mano, nada velho, nada de lendária, tem inclusive aqui a seleção na Inglaterra, mas não tem nada de lendária mano Comenta aí se vocês acham que o Brasil vai ganhar essa copa ou se a gente tá sonhando demais, tá ligado? Eu acho que vai ganhar, eu confio no Brasil É gente, seguinte, abri as figurinhas ali e tudo mais, só que eu acabei de lembrar de uma notícia não muito boa, tá ligado? O que que acontece? Muitos de vocês aí conhecem a Lívia, né? Que aparece aqui no meu canal e tudo mais A gente já fez vários videozinhos muito legais com ela Pra quem não sabe, todo ano a gente já fez aniversário da Lívia, todo ano a gente fazia A gente não, né? Os pais delas faziam e os aniversários eram muito tops A Natália também ajudava muito nos aniversários dela E mano, todo ano era um aniversário muito top, tá ligado? Grande, gigantesco, com muita gente Sempre foi muito legal, tá ligado? Porém, esse ano teve um pequeno problema As pessoas não puderam ir muito no aniversário Muita gente tava viajando, fazendo algumas coisas e tudo mais E acabou que esse ano foi um pouco diferente E eles acharam melhor não fazer essa festa de aniversário grande e tudo mais Porque quase ninguém ia, tá ligado? A Lívia nem sabe disso, se eu não me engano Ela, na verdade, acho que não sei se ela tá esperando o que tem, uma festa ainda e tudo mais Mas não vai ter, tá ligado? Esse ano não vai ter por falta de pessoas também, tá ligado? Os pais dela e a Natália tiveram a brilhante ideia de comprar um bolo E ir lá comemorar com ela, tá ligado? Pelo menos eles Só pra, tipo assim, não passar batido o aniversário dela, tá ligado? Eu, infelizmente, também não vou poder ir, tá? Eu tô falando aí que o pessoal não vai poder ir Mas eu também não vou poder ir Porque eu tenho um compromisso muito importante que eu tenho que resolver hoje Eu tenho que resolver hoje Não tenho mais prazo pra resolver esse compromisso Não deu pra resolver antes Então o último dia pra resolver é hoje Depois desse compromisso eu ainda tenho que ajudar meu pai a arrumar dois carros Assim, eu tô cheio de coisa pra fazer hoje, por incrível que pareça E foi justamente no dia que elas iam comprar um bolo pra Lívia, cara Só que é o seguinte Eu vou ali com a Natália agora E a gente vai tentar comprar um presente pra Lívia, tá ligado? Porque como não vai ter festa e ninguém vai lá, tá ligado? Na Lívia Eu acho que ela merece receber pelo menos um presente Um presente é alguma coisa que ela gostaria muito Eu não sei se ela vai gostar de saber que esse ano não vai ter festa Porque ninguém vai, tá ligado? Natália tá aqui arrumando, né, meu amor? Eu tô com um negócio no rosto molhado que eu não posso falar Sério? Aqui, arruma rápido então Que a gente tem que ir lá comprar esse presente da Lívia Porque, sério, eu faço questão de comprar pelo menos um presente pra ela Não, com certeza Fechou? Fechou Beleza, rapaziada, chegamos aqui no shopping, tá? Então agora vamos lá direto pra uma loja que tem ali Onde a gente vai comprar o presente da Lívia, mano Ela merece demais, sério Pelo menos um presentinho pra não passar batido, tá ligado? Já não vai ter festa como sempre teve Então pelo menos um presente ela vai ganhar Olha só, rapaziada Natália comprou aqui já um brinquedo, tá ligado? É tipo um parque aquático, tá vendo? Que ela coloca água, consegue descer no escorregador lá E aqui tem vários outros, mano Então tipo... Meio que a gente veio agora nessa outra loja Pra ela tentar comprar outra coisa ainda Ali vai ter mais brinquedo ainda, tá ligado? Tem muito brinquedo da hora aqui, véi Tipo assim... Isso aqui eu vou ter que comprar pra mim, não é possível É só enfiar a mão aqui E aí fica a mão de dinossauro Mas a minha mão não tá conseguindo entrar aqui não, véi Achou, meu bem, alguma coisa? Achei, gostei desse aqui O que você achou? É uma limousine Umas roupinhas Aí ela vai ter Porque esse outro não vem boneca Ela vai ter a boneca E o carro da boneca, entendeu? Dá pra botar a boneca dentro Ela tem cinto Entendi Inclusive, como você tá aqui Deixa eu mostrar pra galera Uma função aqui desse novo iPhone Que é muito legal Olha só, rapaziada Estou gravando agora no modo cinema Mostra aí, amor, a brinqueda de novo Olha só Tem um carrinho É uma limousine, né? É Vocês tão vendo que a luz tá apagando e acendendo aqui, né? Olha só, dá pra focar na Natália Aí dá pra focar lá no fundo, por exemplo E desfocar na Natália Aí dá pra focar de novo na Natália É muito legal isso, sério Eu pude fazer isso o dia inteiro Foca lá Foca aqui Chega, meu bem Foca lá Enfim, mano Aqui tem muita coisa, véi Que tipo, eu Quando eu era mais novo Eu gostava demais, tá ligado? Eu gostava demais Eu tô quase levando, amor Posso levar um brinquedo pra mim? Claro que não, né, meu bem? Por que eu não posso levar? Amor, porque eu quero me divertir também Ai, tem uns negócios aqui, sério Eu sempre gostei quando era pequeno Não, meu bem Deixa eu levar, por favor Não vou deixar Ó, véi Sério, eu queria muito levar Olha isso, rapaziada Isso aqui é muito legal Não, segura esse brinquedo Segura esse brinquedo Isso aqui, gente Meu sonho era levar um trator desse Pra praia Porque tipo, ele meio que levanta as coisas de verdade Tá ligado? Então dá pra tipo, cavar e tudo mais Só que tipo, sem usar pá Sem usar mão, nem Olha isso, mano Que da hora Amor, por favor Não, meu bem Nunca te pedi nada Eu já te pedi alguma coisa na minha vida? Já Tá bom, então Depois eu vou voltar sozinho, sem ela E vou comprar do mesmo jeito Quero nem saber Esse dinossauro eu vou levar Não, esse dinossauro eu tenho que levar Meu bem, deixa o dinossauro aí, cara Quer que eu te mostre um mais doido? Olha esse Esse dinossauro é bala, tá? Ele anda sozinho Mentira, sério? É Deixa eu levar Amor Meu bem, você não é mais criança Então tá, já sei o que eu vou levar Uma bola de futebol Meu bem, deixa essa bola aí, meu bem Você nem joga futebol Ah, velho, então bora Desisto de tentar levar alguma coisa Beleza, rapaziada Já tô aqui dentro do carro Nossa Senhora Que isso, mano Já tô aqui dentro do carro Já compramos os presentes da Lívia Querendo ou não, ela vai receber presente Não vai receber festa Mas eu espero que assim Eu espero que na verdade Ela nem perceba Que não vai ter festa esse ano Porque querendo ou não Elas vão soprar Ela vai soprar um bolo, né Querendo ou não Vai receber presentes Pra falar a verdade Talvez ela vai receber Até mais presentes Do que se tivesse uma festa O fato de os pais estarem com ela A Natália estar com ela E tudo mais Eu queria muito estar com ela também Eu acho que já vai ser o suficiente Pra ela ficar bem mais tranquila, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito longo A Natália vai fazer um vídeo Quando ela for encontrar com a Lívia lá Então se você quiser ver o... Então se você quiser ver a reação da Lívia Não recebendo festa Mas pelo menos recebendo muitos presentes E muito amor e carinho Vai no canal da Natália Que tá aí na descrição E acompanha o vídeo lá Porque, mano Sério Eu quero ver esse vídeo também Pra ver qual vai ser a reação da Lívia esse ano Tá ligado? Ela nunca teve um ano sem festa Vai ser a primeiro ano que ela vai ter Sem uma festa de aniversário Mas é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Falou e tchau 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 Tchau